No contexto brasileiro, como a gente foi apartado da nossa identidade, isso dificultou muito com que a gente se entendesse, porque a gente foi à escravidão quase 300 anos de escravidão, depois queimam-se os documentos referentes à escravidão, eu não sei, por exemplo, de onde os meus antepassados vieram. Então, quando a gente não sabe de onde a gente veio, é muito mais fácil a gente ir para onde dizem que a gente tem que ir. Nós, como negros brasileiros, a gente tem esse buraco, porque um descendente de italiano no Brasil, muitas vezes ele sabe, ele descobre, ele tira a cidadania italiana. Eu queria poder tirar a cidadania, não sei, de Gana, da Nigéria, mas eu não sei de onde os meus ancestrais vieram. E isso, para a gente, é algo muito doloroso, a forma como o Estado brasileiro lida com essa questão da memória, destruindo, apagando. Então, a gente teve que reconstruir, muitas vezes a gente acabou romantizando uma África, criando uma África mítica, não entendendo que em África também tinham seus conflitos. São 55 países, culturas diferentes, línguas diferentes. Então, como brasileiro, muitas vezes a gente acabou romantizando, o que é compreensível, mas que também não pode acontecer. Eu acho que é necessário mais essas aproximações. A gente precisa estar mais próximos, eu acho, enquanto o povo negro na diáspora, de povo negro que quer entender as suas origens. Eu só fui saber a minha origem mais ou menos por teste genético. E aí, deu que eu sou 80% da Nigéria. Mas eu não tenho quem procurar na Nigéria, da minha linha, da minha árvore genealógica. Então, eu acho que é importante que a gente dialogue mais, que a gente possa dialogar mais. Mas eu acho que a colonização também dificulta isso, porque cada país fala um idioma. No Brasil, a gente tem dificuldade de aprender outros idiomas. Você só aprende um idioma se você tiver dinheiro para pagar. E isso dificulta também com que a gente dialogue. E acho que a gente precisa ter mais diálogo e conhecer mais a história. Eu acho que nós, enquanto brasileiros, precisamos conhecer mais a história de África, dos países africanos. A gente tem tanta existência, as religiões de matriz africana que estão lá presentes. A gente tem tanto. E não tem como a gente não fazer isso. E, geralmente, o brasileiro vai olhar para a Europa, ele vai olhar para os Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos têm bastante coisa interessante. tem vários intelectuais, várias lutas. Mas eu acho que a gente precisava voltar mais os olhos para o continente africano.